Olá pessoal, sou o Léo Pereira. Hoje eu quero mostrar os resultados que eu consegui neste dia. Este é o meu MetaTrader, é uma conta real. Vamos lá, vamos ver quanto que eu lucrei neste dia. Então eu comprei ouro, comprei alguns índices, vários tipos de moeda, operações com valor pequeno, data 5 de 5 de 2017. Vamos somar aqui. 16, 10.10, 13.20 e 37.83. Só neste dia, dia 5 de 5, lucro de 142,40 dólares em uma conta de 1.000 dólares. Operações pequenas, 0.20, 0.10, repetindo uma conta de 1.000 dólares. Operações lucrativas, pequenas, mas na verdade no final me deu um resultado de 142 dólares em um único dia. Essa estratégia que eu uso é super simples. Não perco tempo com horas e horas de análise gráfica. Eu ensino diretamente como você usar estratégia e ganhar dinheiro com ela. Abra conta aqui comigo no meu site, que você vai cair na minha carteira de clientes. Eu posso te ajudar naquilo que for preciso. Este é o curso que eu ministro, curso de uma hora. Curso totalmente objetivo e personalizado. Você vai lucrar de 10 a 30% ao mês de forma segura, sem perder o seu dinheiro, sem arriscar o seu dinheiro. Não tenho fórmula mágica, robô milagroso. Já perdi muito dinheiro com robô milagroso, com estratégias. E depois de muito estudar, eu uso uma ferramenta super simples que me traz retorno. Isso eu lhe garanto. Se você já cansou de perder dinheiro no Forex, venha fazer parte da minha equipe. Abra conta aqui no meu site. Entre em contato comigo. Aqui no meu site tem o meu contato. E é só isso, pessoal. Vou depois postar outros vídeos com outros resultados, dia após dia. Um grande abraço.